Música Boa tarde meus amores, tudo bem com vocês? Começa mais um SBT e você ao vivo. E gente, o programa de hoje está muito fofo, viu? Fica aí o tempo todo que você não vai se arrepender. A gente vai te mostrar a amizade de um garoto com o seu bichinho de estimação que não é nada comum para se ter como pet. A gente também vai ter um amiguinho de pelo, bem diferente, aqui no estúdio. E olha, está todo mundo morrendo de amores por ele. E mais, e mais assunto bom, se você sonha em entrar em cargo público, se você colocou isso como meta em 2021, você fica ligado que a gente vai te dar umas dicas muito legais hoje. E também vamos aprender a relaxar um pouquinho fazendo automassagem. Umas técnicas bem bacanas que a gente faz na gente mesmo, tá? Para relaxar durante o dia ou então quando a gente chega em casa depois da noite. Combinado? Ó, já vai mandando logo de cara a foto do seu animal de estimação. Principalmente se você tem um animalzinho de estimação diferente. Um pet que não é muito convencional, né? De se ter em casa aí. Manda para a gente porque esse é o nosso assunto de hoje, tá bom? E o Daniel, nosso querido repórter, foi até as ruas para saber se a galera tem bicho diferente em casa. Olá, Mira! Olá, pessoal de casa! Tudo bem com vocês? Eu adoro esse programa de quinta-feira, porque falar de animal é tudo de bom. E a minha parte favorita é ver os animais que chegam nas fotos dos WhatsApps que o pessoal manda para a gente, viu? Continuem mandando. Eu, por exemplo, tenho a Amorinha, a gatinha que eu adotei recentemente. Olha só como que ela está linda! E o Douglas, nosso cinegrafista, também tem o Bichento, que tem até Instagram, gente. Agora, eu estou aqui não é para conversar de gato e cachorro, não. Eu estou aqui para conversar de animais de estimação diferentes. O que será que as pessoas daqui do Calçadão de Rio Preto acham sobre isso? Turrama, você gosta de animais de estimação? Amo. Você tem em casa? Quatro. Quatro? Quatro o quê? Quatro cachorrinhos. Quatro cachorrinhos. Quais são os nomes deles? É a Nina, o Max, o Max, a Laila e a Belinha. Não, não tenho. Mas você gosta? Sim, gosto muito. E o que você teria, por exemplo? Você teria o que na sua casa? Cães, eu gosto bastante de cachorro, inclusive já tive. Tem. O que você tem? Tem tartaruga, maritaca, calopsita, cachorro, gato, tem até sapo. Você tem tudo isso? Tem. Eu amo animal de estimação. Para mim, a melhor coisa é ter animal de estimação em casa. Deixo a casa com paz, amor. Eu amo de verdade. O que você tem? O que você já teve? Olha, eu já tive cachorro e gato. Mas eu tenho muita vontade de ter um macaquinho. Aqueles macaquinhos que colocam aqui no ombro, sabe? Um macaquinho pequenininho? Isso. Gosto, adoro. O que você teria? Um gato e um cachorro, se eu pudesse. Eu adoro. Por que você adora? Eu não sei, normalmente é um dos meus melhores amigos, sabe? Eu gosto muito. Desde que eu era mais nova, eu sempre gostei de ter cachorro, principalmente. Tenho. O que você tem? Eu tenho uma cachorra, né? E dois canarinhos. O que você acha da pessoa que tem um bode na casa? Aí é estranho, né? E um gambá? Mais estranho ainda. Mas animal silvestre, né? É difícil encontrar dentro de casa. É uma boa ideia, né? Se tiver espaço. Mas e se de manhã houve um... É bem complicado, né? Ah, então. É bem diferente, né? É muito diferente. Mas eu acho que eu teria sim. Um bode, não. Um bode, não. Por quê? Ele come minhas plantas. Um bode? Eu acho que não. Um gambá? Não. Também não. O quê? Um bode. Um bode, não. Não. Muito grande, não cabe no meu apartamento. Então... O seu apartamento já pensou? No meio da sala tem um animalzinho fazendo... Não, não. Fora de cogitação. E um gambá, por exemplo? Também não. Melhor não. Um bode? Ah, diferente. Mas nunca pensei mais. Adoraria ter um, assim. Porque... A casa é grande? Não. Então aí o bode fica meio estranho. Fica meio estranho. Não daria muito certo. Mas se eu tivesse a oportunidade, eu ia gostar de ter um bode. Pois é, e você aí de casa? Que bichinho diferente você gostaria de ter? Ou que você tem aí na sua casa? Eu tô aqui com a Tia Lu. A Luciana Garcia, que é veterinária. Tudo bom, Tia Lu? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Você viu a menina falando que ela queria ter um sapo? Eu queria ter um sapo. Ah, é muito fofo. Tem cada bichinho em casa, né? Não é? Não, você precisa de ver. A gente, às vezes, ouve um cliente ou outro falando Ah, porque eu adquiri isso, adquiri aquilo. E ele se dá um super bem, inclusive. Então, Lu, isso que eu queria conversar com você. Isso é moda? Começou a partir de um tempo agora? Ou sempre existiu agora que estão falando? Porque a gente vai mostrar uma matéria daqui a pouco de um menininho que também tem amizade com um bichinho bem diferente. Enfim, assim, esses animais, vamos dizer, diferentes, né? Que a gente não costuma ter como pet, eles também se adaptam? Porque às vezes eu tenho dó, falo, Ai, que judiação. Não. Se adaptam e, inclusive, pra vocês saberem, a domesticação de todos os animais começou por uma pomba. Uma pessoa começou a fazer um teste com uma pomba de se ela era capaz de ser domesticada ou não. O que ele fazia? Ela batia todos os dias na janela dele e ele dava alimento. Então, se ela batesse uma vez, ele dava alimento. Se ela batesse duas vezes, ele não dava alimento. E aí eles começaram a entender que sim, era possível domesticar. Olha aí. E hoje tem galo, tem porco, que tem bastante porquinho, né? E agora tá a onda do bode, né? Que tá vindo aí também. Com tudo, né? Mas tem de tudo. Eu mesma já tive um furão, né? Tá. Então, assim, é... Nossa, falam que furão é terrível, né? É terrível. Eles são terríveis, eles fogem muito fácil, são muito ágeis, né? A minha, inclusive, infelizmente, a gente perdeu. Jura? Justamente assim, porque alguém deixou alguma coisa aberta e ela sumiu. E ela sumiu. Mas era, assim, era um animalzinho diferente do comum, de que todo mundo tinha, né? Eu tenho, acho que assim, o mais diferente que eu tenho é um jabuti lá em casa, né? O ariovaldo. O ariovaldo... E os nomes. É. Ele é incrível, ele é incrível. Mas às vezes eu tenho medo de perder ele, de tanto que ele se esconde. É. Porque o bicho se esconde em cada lugar, gente. Se esconde em cada buraco, né? Que você fala, meu Deus. Em cada buraco e dentro das coisas, você não pode deixar nenhuma porta aberta, que ele entra, ele entra e some. É incrível isso, né? E parece que eles são tão devagares, assim, a hora que você vê, ele já tá lá, não sei na onde. Exatamente, tá lá. E eu lavando, às vezes, o quintal, quando eu vejo, ele sai. Ele escapa. Eles são terríveis mesmo. Eu já tive também. Vai embora. Vai embora. Vamos conhecer uma amizade bem legal agora? Vamos lá. Vamos lá. A gente vai pra Botucatu conhecer essa amizade muito linda. Gente, eu já tô conectado aqui com o vídeo, com a Josi Frazão, ela que é mãe do Benício. E o Benício tem uma amizade com um animal de estimação pra lá de especial, né? Eu queria que você contasse da amizade dele, do Benício, com tanto o Romeu quanto com a Julieta. Então, ele, às vezes, começou com uma madrinha do Benício, eu vou gravar esse pinto de presente pra ele, porque ele viu um avô dele, um, ele gostou. Aí minha mãe ligou na câmera, que é de outro estado, e depois o Benício mostrou um outro pintinho pra ele. E a gente fica muito brigatinho, tá? Ele tá o tempo todo, eu vou dar um pintinho. Quantos anos o Benício tinha quando ele ganhou o primeiro animalzinho de estimação? Ah, foi bom, foi de um ano. Um ano, então já faz... Um ano e um mês, mais ou menos. Ele tá com um ano e sete meses, então, agora, então já faz meio ano. Faz um ano e oito, de quarta-feira. E aí, como que foi essa amizade? Ele já gostou desde o começo? Já começou a fazer amizade, abraçar? Gostou desde o começo, aí a matrinha dele trouxe. Pra ele, aí ele tá aqui, né? Toda a matrinha que ele levar, aí eu tô com o pintinho que ele levar, aí ele ficava meio difícil, porque pra mim cuidar do pintinho dele, aí eu acabei, a gente arrumou o carrinho, aí eu levava o pintinho pra ele sair, e levava ele no outro carrinho. E eu acho engraçado que ia até dar banho nele, né? No Romeu. Tomar banho. Quando o pai pega o seu menino, aí ele viu muito sujo de areia, então eu tinha que dar banho dois pra que não tenha vencido, aí ele acostumou no banho. O Romeu ama tomar banho. Banho, usar laço também, né? Passear também? Passear de carro, passear de carro, às vezes vai pra algum lugar, fica de amigo, a gente leva a gente. Mas passear de carro é um galo pra lá de chique, né? O Romeu é um bonzinho, ele acostumou com a rotina, né? Então ele não estranha nada, tipo, pôr no carro, ele fica quietinho na dele lá. E a Julieta? A Julieta é mais que a menina, ele chegou depois, um amigo nosso que é patrocinador do Romeu, deu de presente pro Benício. Nós temos um pet aqui próximo, e eles ligaram pra gente e falaram, ó, eu vou... Eu vou dar mais um de presente pra ele. Aí ela trouxe uma Julieta, que é uma galinha de garizé, que ela é bem fininha, não creme não. O Romeu já cresceu, ficou bem grande. Entendi. Josi, mas quando você deu o nome de Romeu pro primeiro galo, você não imaginava que havia uma Julieta depois? Ou já esperava? Não. Mas na verdade era só o Romeu pra ficar, né? Nós não precisíamos ter mais nenhuma galinha. Mas aí foi chegando, chegou a Julieta, agora tem a Gabriela que tá ali na... A Gabriela, ela... A Gabriela... Ela me engrandou. Olha só! Nasceu faz pouco tempo. É, nasceu pouco tempo. E o Benício, ele não machuca eles, ele abraça, ele trata com carinho todo mundo, né? Essa aqui, essa aqui tem que tomar muito cuidado, quer dizer, como ela é muito fininha, não pode apertar. Ela é muito delicada, né? A gente tem que ficar supervisionando, porque ele não tem noção de força, né? Ah, olha ele pulando no pula-pula, gente. Olha que legal. Tá se divertindo agora. Que engraçado, né? Engraçado que o penteado dele tá imitando a crista da galinha. Foi, Josi. E o que eu acho interessante é que algumas pessoas têm galinha também, mas de criação. A sua não, a sua, a Julieta, é de estimação, né? Muito diferente, né, Josi? É, ele é de estimação. Ele tem todo o processo como animal de estimação mesmo. A gente leva um veterinário, a gente dá pânia, a gente vê a meditação, a gente leva a copiar, a gente tira um dia, né, não tira um tempo pra brincar com ele, pra dar atenção. O que que o pessoal fala de um animal de estimação tão diferente quanto uma galinha? Ah, eles acham um... Isso estranho. A maioria fala, nossa, mas eu não bico a ele, porém, não. Nunca bicou. Nunca bicou, né? Ainda bem. Se Deus quiser, não vai bicar, não. Não deu um ponto. Nunca bicou, ele abraça, beija, eu deixo de fumar dele, leva na cama. Nunca se deixou da lindadeira, ele fica aí. Nunca fica aí. Então tá certo. Josi, muito obrigado por contar aqui a experiência de você com o Benício e também do Romeu, da Julieta e agora da Gabriela. Eu espero que vocês todos tenham um ótimo ano e obrigado por compartilhar essa história com a gente. Obrigada a nós. Um Deus. Tchau, Benício. Cadê o Benício? Mostra o Benício, vamos ver. Tchau, Benício. Tchau, Valada. Tchau. Tchau. Gente, eu tô passada de ver a amizade desses dois aqui e cheia de perguntas pra Tia Lu, porque vocês viram? Ele aperta, ele aperta e o bicho não faz nada. Você imagina? E geralmente é um bichinho que você pega e ele já esperneia, já pula, né? Dá medo, ele fica. Molhando ainda, você viu? Molhando, e o bicho quieto. Sem ser quietinho. É impressionante. E pega amor mesmo. Eu já vi vários documentários, assim, de relatos de pessoas que criam galo, criam porco, isso e aquilo. E eles ficam ali, vão atrás do dono. Tem até um senhorzinho que ele cria um galo na praia. E aí, ele vai todo dia num lugar onde o galo fica, o galo fica esperando ele na beira da praia pra ver. Ah, gente. Tem muito relato, é super interessante. Então, não é só o gato e o cachorro que tem esse entendimento, Lu? É. O galinho do bem também tem esse entendimento? Todos eles têm. É igual, por exemplo, uma calopsita, um bichinho que você cria, tipo um hamster. Eles se apegam, né, com aquela situação. Não sei se talvez pelo interesse de alimento, né, também, de esperar a alimentação. Pode ser. Mas ali você vê, cria amor, porque não é possível, né? Por exemplo, um sapo, Lu. Você vê um sapo. Um sapo, né? Não, é sério, eu adoro sapo, eu queria ter um sapo, mas eu fico achando que o sapo, ele nunca vai me amar, né? Ele nunca vai me chamar de mamãe. De mamãe. Mas eu vou amar o sapo. Nunca vai dar uma alambida. E aí eu tenho medo dessa relação. Dessa relação entre você e o sapo. Não ser compreendida, sabe? Sim. Não ser recíproca. Sim. Então pode ser que seja? Pode ser que seja, do sapo eu nunca vi, né? Mas no caso, pode ser que seja. Mas tem muitos que a gente já vê todo momento aí, o porco, que às vezes vai tomar banho no pet shop. Então tem assim. Sim, sim. Bastante. É, o porquinho também virou uma modinha. Virou uma modinha. É, o mini porco. Aí o pessoal compra o mini porco, vira um porcão. Isso, o porcão daí não tem coragem de fazer nada com o porco. Já pegou o porco em casa. E tudo mais. Para as crianças, você acha legal isso, Lu? Essa, esse novo olhar aí de bichinhos diferentes? Porque é gostoso, né? Quando a gente expande esse amor, esse carinho e esse respeito por todos os animais, né? Isso vem muito de família também, eu imagino, né? É uma coisa que a mãe e o pai passam para as crianças, né? Eu acho que isso, eu acho interessante até por questão de maus tratos, porque às vezes as pessoas olham para um cachorro e para um gato, já existe muito maus tratos. Um galinho, um pintinho, igual eu te falei. Às vezes a gente tem um pintinho quando é criança, às vezes morre, às vezes não instrui a cuidar daquilo ali. E eu acho que isso é interessante, eles verem outras espécies com outros olhos, que precisa ter amor, precisa ter carinho, precisa ter cuidado do mesmo jeito, né? Sim, exatamente. Eu acho interessante, sim. É, muito gostoso, viu? Ai, ai, que delícia de programa. Vamos dar uma olhada aí no seu WhatsApp, ó, você que está mandando para a gente, falando do seu bichinho de estimação, pode pôr na tela para a gente ver. É o Rodrigo, ele é de Jaci. E aí, Rodrigo, tudo bom? O Rodrigo tem um coelho e ele se chama Fofinho. Tem foto, Rodrigo? Vamos ver aí o Fofinho. Ai, meu Deus. Ai, gente, foi bonito. Se olhasse assim, ó, eu ia falar que era um chitsu. Caído ali, deitado, orelhão, né? Parabéns, Rodrigo, um beijo para o Fofinho, viu? Valeu. Vamos ver quem mais? A Márcia, de José Bonifácio. E aí, Márcia, tudo bem com você? Esse é o João, o meu carneiro. Ah, não. A Márcia tem um carneiro em casa. Ele tem cinco meses. Vamos ver o João? Ai, gente, não. Para tudo, Brasil. Olha o João na sala. Ali. De boa, de boa, dentro da sala. Eu fico pensando nas patinhas deles dentro de casa, assim. Márcia, que gracinha, parabéns, viu? Gordinho, João. Gordinho, gordinho. Ô, Lu, e... Ai, eu fico pensando nisso, vai. Um bodinho dentro de casa. A patinha dele num piso liso. Porque eu fico pensando nisso, às vezes, para a minha tartaruga também, né? Eu gosto que ele fique na terra lá, porque ele se enfia lá na terra. Sim, biologicamente para ele. Isso também é importante, né? Na hora que for ter um bicho diferente em casa, você tem que pensar num ambiente para ele. Em tudo que você vai precisar mudar. Sim. O bode em si, ele é um bichinho que ele sobe muro, carro, ele sobe em cima das coisas. Então, assim, você tem que pensar num contexto todo. Subir, descer, né? O piso não é apropriado para ele. Ele tem todo um casquinho, você vai ter que cuidar disso ao longo da vida. Então, tem alguns cuidados especiais, sim. Fora alimentação, mas ele tem, às vezes, um chifrezinho. Tem um casquinho que você vai ter que cuidar, não tem saída. Era surpresa, mas não vai ser mais. Eu vou botar um bode dentro do estúdio, ao vivo, daqui a pouco. Ah, meu Deus, eu não estou me segurando. Ele já está ali. Ele já está ali. Eu não vi ainda, mas já ouvi ele, tá? Então, você não perde, não. E, ó, no próximo bloco, eu também vou bater um papo com a Jéssica Tábuas, trazendo as últimas notícias da região e de todo o Brasil, tá bom? Vai tomar uma aguinha e eu volto já, já. Voltei nessa quinta-feira gostosa e agora eu quero apresentar para vocês o papel higiênico Folha Leve. Gente, ele é reconhecido pela sua dupla maciez, resistência, suavidade. E sabe por quê? Porque ele é produzido com matérias-primas de alto nível, 100% fibras virgens e tecnologia de última geração. Tudo isso garante muito mais qualidade ao produto. Gente, Folha Leve é uma marca exclusiva da Destro Macro Atacado. Então, você já sabe, né? Quando for ao mercado pertinho da sua casa, procure pelo Folha Leve, tá bom? E vamos lá, que hoje eu vou bater um papo com a minha querida amiga, é a Jéssica Tábuas. Ela que vai passar para a gente as notícias da nossa região e de todo o nosso Brasil. Tudo bom, Jéssica? Oi, Mira. Oi, pessoal do SBT e você. Fazia tempo que a gente não se encontrava, a gente só se encontra na televisão, né, Mira? Mas é isso mesmo, a gente já está trazendo aí os destaques para o pessoal de casa, um espaço a mais aqui no seu programa para deixar o pessoal também informado. A gente trouxe aí várias notícias no jornal. O pessoal me diz uma coisa, Mira, o Pix, você tem usado bastante, já fez transação, já recebeu pelo Pix? Como é que está aí a sua vida tecnológica bancária? Vida tecnológica bancária. Está bem baixa, infelizmente, é brincadeira. Mas, Jéssica, eu uso sim, eu uso o Pix bastante. Depois que eu fiquei sabendo, eu curti, acho super fácil. Primeiro que a gente não paga nada, não paga a taxa. Hoje mesmo eu fiz uma transferência usando o Pix e eu acho legal, Jéssica, porque assim, esses dias, por exemplo, eu fui pagar a lavagem do meu carro, vai, e era um valor pequeno, né? Então, antes era aquele trampo, ou tinha que pegar o cartão, ou tinha que transferir para a conta dele, ou então tinha que separar o dinheiro para trazer, né, para pagar. E agora não, né? A gente faz o Pix e está tudo certo. Tudo rápido, Mira, ou acho que não tem ninguém hoje que não usa o Pix, né? Na verdade, a gente passa ali no posto de combustíveis, no restaurante, no mercadinho, tudo é no Pix hoje. Eu falo até, brinco com o pessoal da redação, Gente, eu descobri o Pix, agora eu quero ficar fazendo Pix o tempo todo, mas o país precisa ter dinheiro, né? Mas eu não tenho tanta gente assim para pagar, não. Eu quero receber Pix. Mas olha, eu toquei nesse assunto. Isso, eu quero que façam Pix para mim. Pix para mim, por favor. Mas, gente, eu toquei nesse assunto, Mira, porque a gente vai trazer uma matéria agora, falando um pouco sobre o Pix, que já está aí na vida de todo mundo, porque olha só que legal, os comerciantes, eles estão aderindo ao pagamento por Pix para reduzir aí os gastos, né, com as taxas de cartões de débito. E para atrair, né, os clientes, as lojas estão fazendo o quê? Oferecendo descontos para quem usar o sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, viu? Segundo a entidade, transações pelo Pix movimentaram mais de 6 milhões de dezembro, em dezembro de 2020. Vamos ver. O Tarciso é empresário e vende pela internet. Para movimentar os negócios, decidiu oferecer a opção de pagamento por Pix. Bom para os clientes e para ele, que reduziu os gastos com intermediários. Há duas semanas atrás, nós instalamos o Pix e passamos a oferecer um desconto de 3% nas nossas lojas. Se ainda existe alguma desconfiança do consumidor na hora de escolher o pagamento pelo Pix, então cabe aos empresários tornarem essa opção cada vez mais atrativa. E quando a gente fala em compra com vantagem, a gente fala em desconto, né? Pela internet, as ofertas chegam assim. O cliente que decidir pelo novo método de pagamento pode ter descontos de até 500 reais. Nessa grande rede do comércio varejista, por exemplo. Se o cliente pagar com o cartão de débito, o lojista paga uma taxa para a empresa de cartão. Se o consumidor pagar com o Pix, o custo para o lojista é muito mais baixo. Segundo o Banco Central, transações comerciais por Pix movimentam mais de 6 milhões de reais em dezembro. É um processo gradativo. Ainda não é tão generalizado, porque o próprio uso do Pix é muito recente. Então isso vai gradativamente crescendo e vai acabar se tornando um meio de pagamento tão importante como os outros. A Verônica descobriu a novidade quando procurava por roupas na internet. Com desconto, não pensou duas vezes. Ela falou, você vai efetuar o pagamento como? Pelo Pix eu tenho, te dou 5% de desconto. Aí ela me mandou QR Code e eu efetuei. E foi muito rápido. Sou cliente e vou continuar sendo cliente com o Pix, sim. Já imaginou, Mira, você compra alguma coisa que você está querendo? Vamos colocar aí um ar-condicionado, por exemplo, nesses dias quentes, né? E consegue pagar pelo Pix e ganhar um desconto de 500 reais? É muita facilidade. E muita gente fala, né, Mira, é difícil, como é que eu faço o Pix? Apesar da gente já ter noticiado aqui várias vezes, gente, é a coisa mais fácil do mundo, né, Mira? A gente tem ali o aplicativo do banco, a gente registra um Pix celular, CPF, e-mail e aí está na palma da mão. Eu acho que assim, é tudo para facilitar a nossa vida. Para você ter sido assim, o pessoal da sua família, seu filho que também é jovem, deve usar bastante. E isso contagia a gente, né? É. Com certeza, Jéssica. Olha, é que assim, tudo que é novo, né, a gente fica um pouquinho ansioso. Mas depois que o pessoal de casa fizer a primeira vez e conseguir fazer esse cadastro, pede ajuda, né, para alguém que já fez, para alguém mais novo, como você falou e tudo mais, né? Às vezes, se for preciso. E aí, faz o seguinte, faz esse Pix aí, faz a primeira vez e depois está tudo certo, né? Vai se acostumar com tudo isso. É, depois é bom demais, tudo muito fácil. Agora, Mira, vamos falar de outros assuntos que têm movimentado aqui a nossa região. A gente tem acompanhado a crise na saúde de Birigui, também falado bastante sobre Covid-19. Por isso, para não ter dúvida, para não ter erro, a gente preparou, sabe o que? Um resumão para o pessoal de casa rodou. Novo capítulo que envolve aí a saúde pública de Birigui. Dessa vez, a prefeitura recebeu a notificação da justiça que decretava o pagamento em 24 horas o que devia à organização de serviço social aqui da cidade. Essa notificação fez com que o jurídico e o financeiro se reunissem a portas fechadas para pensar numa solução. A solução veio e foi firmado um acordo entre a entidade e a prefeitura. O que diz esse acordo? O pagamento, que beira quase 6 milhões de reais, não será feito de uma vez só, não. Será feito de forma parcelada. E quem deve receber o primeiro pagamento são os funcionários que estão com salários atrasados. Serão firmadas duas datas, dia 10 de fevereiro para o pessoal da Estratégia de Saúde da Família e no dia 18 de fevereiro será a vez do pessoal que atua no pronto-socorro municipal. A prefeitura ainda vai ter que fazer pagamentos de mais dois convênios, que é de um milhão de reais sobre os custeios com a manutenção da saúde. E esse pagamento deve ser feito no dia 5 de fevereiro. E também até o fim de fevereiro, um outro convênio que estipula sobre o imposto de circulação de mercadorias. Todo esse esforço foi feito para tentar evitar a paralisação total dos serviços, que deve seguir. A Santa Casa de Birigui, já que firmou um novo acordo, suspendeu os processos que estavam movimentando contra a prefeitura. E uma notícia também, que saiu hoje de manhã, foi a exoneração da secretária Adriana Ribeiro. Ela já não ocupa mais o cargo e, segundo a prefeitura, foi uma decisão em comum acordo. Por enquanto, o novo nome do secretário ainda não foi divulgado. A secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen, está hoje em São José do Rio Preto, onde faz visitas a várias instituições. Entre elas, a FATEC e a FAMERP, a Faculdade de Medicina aqui da cidade. Nos dois locais, a secretária ouviu sobre as demandas, que são basicamente a realização de concursos públicos e também a liberação de verbas. Na cidade, a secretária também falou sobre esse momento de retomada da economia, como vai ficar a situação a partir de agora com relação ao Plano São Paulo e as atividades econômicas nesse momento em que ainda enfrentamos a pandemia e a campanha de vacinação segue em todo o país. E olha só, notícia boa. Chegou ontem o insumo para que o Instituto Butantan possa produzir a Coronavac aqui no Brasil. Mais de 5,4 mil litros do produto já estão em solo brasileiro e isso vai permitir que o Instituto Butantan possa produzir mais de 8,6 milhões de doses da vacina. Então fique ligado, a vacinação está cada vez mais próxima de ser mais efetiva aqui no Brasil. E hoje é o Dia Mundial do Câncer e a gente traz uma constatação. 2020 foi um ano muito difícil para quem estava em tratamento da doença. Os atendimentos precisaram ser reduzidos e a demora trouxe ainda mais ansiedade para quem está em busca da cura. Além disso, muita gente acabou deixando a prevenção de lado, o que não pode acontecer já que o câncer é uma das doenças que mais mata no mundo. Tá aí então as notícias quentinhas que a nossa equipe preparou para você de casa continuar muito bem informado. E olha, Mira, o pessoal, além de ver essas notícias aqui na TV, no jornal, no seu programa, também consegue acompanhar no portal de notícias sbtinterior.com. Está tudo lá explicadinho para você ficar bem informado. E só compartilhar notícia verídica, nada de fake news, né, Mira? Importantíssimo isso, né? A fonte que você compartilha. Ô, Jessica, antes da gente encerrar, eu sei que você adora bichinho de estimação, que você tem os seus, quero ver as suas fotinhos. Mas antes eu queria te perguntar, você teria um bicho, assim, diferente? Um sapo, um bode na sua casa? Você tem vontade? Você teria? Você encararia essa? Eu amo bichinho de estimação, mas eu morro medo de sapo e eu acho que bode também não ia dar muito certo, não, Mira. Mas, ó, se fosse para ter um bicho, assim, mais exótico, né, se não fosse pedir demais, eu queria ter um urso panda. É meu sonho, Mira, eu nunca fui nem num zoológico ver... Um urso panda? Um urso panda, gente, eu ia ficar agarradinho. Sim, simples. Então, assim, bode não, mas um urso panda. Um rácio. Acho que tudo bem. Tudo bem. Ai, ai, ultimamente você tem quem dentro da sua casa aí? Eu tenho o meu xodó, o meu filho, as pessoas falam que você trata ele como filho, mas ele é filho, é o Billy, meu cachorrinho, a minha paixão, Mira, assim como o Madruguinha é para você, o Laminha, tá aí, gente, a foto, ele é meu xodózinho, meu filhote, arteirinho, viu, mas cheio de chamego, adoro um carinho. Ai, menina, se eu pudesse trazer ele para trabalhar aqui comigo, mas não dá, Mira, eu tenho que deixar ele em casa chorando e vem trabalhar. Olha, mas é muito bom. Eu acho que independente do bichinho que a gente tem, como a gente viu o menininho no seu programa de amizade com o frango, eu acho que independente do bicho, sendo exótico, mais doméstico, eu acho que essa conexão, esse amor, esse carinho é muito bom. E, ó, eles sentem tudo quando a gente está triste, quando a gente está feliz, cansado, estressado, tudo, eles sentem tudo. E eles escutam, né, o bom é que eles não se entrometem, eles escutam, ah, não estou legal, desabafam, ele só dá lambeja, é muito bom, mas você sabe, né, você é suspeita para falar. É, é o amor mais verdadeiro que existe, na minha opinião, porque não pede nada em troca, a não ser uma comidinha, né, de vez em quando aí, né, mas eles são companheiros, né, em todas as horas. E um bichinho também, viu? Faz muito bem. Jéssica, um beijo para você, muito obrigada e até mais, viu? Até, Mira, tchau, tchau, pessoal, bom programa. Ai, gente, tchau. Obrigada. Ah, é gostoso demais, né? Bom demais. Vamos continuar nosso programa aqui, porque agora eu vou bater um papo com a minha outra convidada, que é a Cássia Ferreira, a Cássia Massoterapeuta. Já está sentadinha aqui me esperando, tudo bom, Cássia? Tudo bom, como é? Bem-vinda, viu? Muito obrigada. Você também tem bichinho de estimação, né, que você contou? Tenho, sim. Me conta aí, você tem só cachorro, gato? Então, tem cachorro, gato e tem uma tartaruga também. Tem uma tartaruga também. Olha, vamos apresentar, é menina? É menina. Vamos apresentar ela para o Arevaldo? Então, quem sabe. Arevaldo, ó, de pão, 185 anos, mas está inteiro. É, conservado. Está inteiro, como se estivesse conservado. Ah, pera que eu não tenho a foto do Arevaldo para pôr aí, mas tudo bem. Gente, a Cássia está aqui para falar para a gente o quanto que é importante também a gente dar uma relaxadinha, de vez em quando, né? Principalmente quem trabalha aí em profissões estressantes, profissões às vezes que exigem muito, digita o tempo todo, fica numa posição onde dói a coluna, né? Às vezes a gente fica no celular muito tempo. Cássia, a automassagem que a gente vai falar hoje, ela é legal também? A gente pode fazer todo dia? Você acha que é importante a gente se tocar? Sim, sim, o toque ele é muito importante, né? E a questão da automassagem, a gente acaba liberando às vezes até as emoções através desse toque, né? Então é importante, muito importante. Então não é só uma coisa física? Não, não, é sensorial mesmo. É mesmo? Mexe com a energia do corpo, mexe com a parte emocional e mexe com a parte física também, é isso? Também, também. Olha lá. E a parte física, como você comentou, né? As profissões que exigem muitas vezes esse esforço repetitivo, é importante pra prevenir as lesões, né? Prevenir as lesões. E nem todo mundo tem, né? Alguém pra fazer massagem na gente, né? Dentro de casa, às vezes não, moro sozinho, não tem ninguém, né? Pra receber um cafuné aí de vez em quando. Ou você vai até a massagista, né? Pra você receber, ou então você mesmo faz em você mesmo. E é por isso que a Cássia tá aqui pra contar isso pra gente. Eu vi que você trouxe algumas coisinhas aqui, em que a gente pode utilizar. Posso pegar um deles? Claro, fica à vontade. Esse aqui eu tenho um em casa. Pra que serve isso e como chama isso? Esse é um massageador crâniano, né? Tem, inclusive, artigos científicos que comprovam a eficácia dele pra prevenção de Alzheimer. Ele ajuda a estimular as conexões neurais, né? Olha! Então é importante e é preventivo, né? E é uma coisa que é baratinha também, né? É baratinha aqui. Posso? Dá vontade. É uma delícia. A sensação, assim, é maravilhosa. Isso porque não entrou assim direitinho, vamos ver. Ai, foi agora. Ai, gente, isso é bom demais. Fora que é super relaxante, né? É bom ter ao lado da cama porque ele chama o sono, né? Então, é legal fazer essas coisas na hora de dormir, na hora de acordar, depois do banho, tem uma hora mais apropriada? Então, e cada um vai ver o que o seu ritmo do seu corpo pede, né? Mas, geralmente, à noite é uma boa opção, né? Pra você relaxar, já conseguir, né? Já conseguir, já... É, já... E ir diminuindo o ritmo, né, gente? Pra deitar. E desacelerar, isso. Essas bolinhas, por que que você... Ah, sim, essas bolinhas, inclusive, é uma opção bem... É a mais econômica que tem dos utensílios, né? Você compra na farmácia mesmo, sai na faixa de uns 3 reais pra você fazer a automassagem, né? Essas esferinhas ajudam, né? Eu já vi isso na farmácia, mas eu nunca me toquei pra que que serviria. Então, e é muito gostoso, né? É uma sensação maravilhosa. Faz aí no seu braço pra ver como que a gente usa. Então, assim, né? Ah, assim! Você pode fazer assim, né? Olha! Você vai seguindo. Mexe mesmo, gente. É bem gostoso. Ah! Porque, às vezes, só com a nossa mão fica difícil, né? Isso! Mas, se você tiver algum acessório, senão, só a mão já é muito eficaz também, né? Tá. Aí, com a mão é importante, assim... Só não que é legal pra idoso, isso aqui eu já ouviu falar, não é? Caça pro idoso ficar apertando, mexendo... É, então, é que ele tem, às vezes, a pele bem sensível, né? Idoso, ele já tem a pele bem sensível. Ah, então melhor não. É. Então, então. O que mais você trouxe? Você trouxe... Ah, esse aqui. Ah, esse? Ah, esse é uma delícia. Gente, o que que é isso? Esse pra automassagem é muito gostoso, é ao contrário. Ao contrário. Isso. Assim. Sim, Mirafesão, tá vendo que é uma mão? É, que delícia. Ele tem essas esferas, ele ajuda, né? Bolinhas, gente. É muito gostoso. É isso? É isso mesmo. Olha! Nas costas é uma delícia. É. Super relaxante. Ai, gente, coisa boa, né? Olha aí como pega. É gostoso, pega direitinho. Nossa. É fácil encontrar isso nos lugares? Isso você encontra em lojas de artigos profissionais mesmo. Olha só, gente. Tá vendo? Você pode ter um desse aí, ó, do lado da cama, antes de dormir. Dá uma relaxadinha nos ombros. Boa. Esse é bom até mesmo pra tratamento estético também, né? O caso, tem algum ponto específico que você acha legal a gente sempre apertar, sabe? Porque, às vezes, a gente é meio instintivo, né? Sim. Eu com dor de cabeça, eu sempre aperto aqui, aperto a têmpora, né? Às vezes, a gente aperta aqui do lado. Tem algum ponto legal que você sempre indique? É, tem dentro dos tiados, né? A gente aprende alguns pontos pra ajudar a liberar mais essas tensões, né? Então, tem alguns pontos pra dor de cabeça, por exemplo, que você comentou. O ideal é aqui na mão, por incrível que pareça. Olha aí. Aqui? Tem um ponto aqui que chama o IG4, né? Ah, IG4. Ele ajuda... Destino grosso. Isso. Ele ajuda a... É meio que, assim, automático. É só apertar, é massagear. É... Depende da função que você pretende, né? Você pode sedar ou você pode estimular. Depende de como que tá o seu meridiano, né? Tá. Aí a gente já vai... É. Isso. Precisa ter um pouquinho mais de conhecimento. Mas eu, em casa, sozinha, tô com dor de cabeça, posso apertar aqui? Sim, você pode apertar aqui. Você sente que tem uma bifurcaçãozinha, né? É bem esse ponto aqui. A ponta do dedo encaixa sozinha. Dá uma dorzinha, dá um... É. Né? Inclusive, até mesmo pra pessoa que, às vezes, tem dificuldade pra utilizar o banheiro, né? Aham. Pode estar estimulando com frequência esse ponto. Muito bom. Ajuda muito. Faz nas duas mãos ou em uma mão só? É nas duas mãos. Faz um pouquinho cada um. E quanto tempo, hein, que tem que ficar fazendo? É... Você pode estimular cerca de um minuto, mais ou menos, um a dois minutos, né? Você vai fazendo essa estimulação. Bom demais. Daqui a pouco a gente mostra o restinho das coisas, porque ela trouxe até uns cristalzinhos de uma concha também. Como é que a gente vai fazer massagem com uma concha? Mas ela já vai explicar. E, ó, não sai daí, porque no próximo bloco a gente vai falar sobre um assunto muito legal, que é o concurso público. Se você, por um acaso, pôs isso de meta, né, aí na sua vida, a gente vai falar sobre isso e também vai entrar o bode no estúdio. E a Mira vai ficar de bode. Já volto já. Tá, tô aqui de volta e agora uma pausinha no programa pra gente conhecer os prêmios do SPCAP. Pra você que mora em Aracatuba, Presidente Prudente e toda essa região, ó, confere comigo. No primeiro prêmio são 10 mil reais, no segundo 20 mil reais e no terceiro prêmio tem 30 mil pra você concorrer. Agora, no quarto prêmio tem meio milhão, gente. São 500 mil reais pra você. E ainda tem o Super Giro da Sorte com 30 chances de ganhar 5 mil reais. Então, já sabe, boa sorte pra você, corre lá, compra seu título, ceda o direito de resgate pra ajudar o Hospital Regional do Câncer de Prudente e acompanha o sorteio que acontece dia 7 de fevereiro. Boa sorte pra você, tá bom? Tá gostando do programa? Manda foto do seu bichinho aí, do seu bichinho de estimação, do seu bichinho diferente, tá? Agora eu tenho mais um convidado que é o Felipe Costa. O Felipe é coordenador de curso preparatório e a gente vai falar sobre concurso público. Tudo bom, Felipe? Tudo bem. Bem-vindo, viu? Obrigado, obrigado pelo convite. Você tem bichinho de estimação, só pra saber? Tenho. Tem? É. Teria um bicho diferente? Depende muito do bicho. Depende, né? Tem que pensar muito, né, Lu? Tem que pensar muito, porque, né? Tem que pensar muito, né? Um bicho diferente exige ambientes diferentes, outros cuidados e tudo mais. Bom, vamos lá. Gente, o Felipe vai ajudar a gente com umas dicas muito legais pra quem tem a intenção de prestar aí um concurso público, né? Não é fácil, né, Felipe? Todo mundo pode prestar? Como é que funciona? Pode, pode. Não é fácil, né? O que a gente sempre costuma dizer é um planejamento de vida, né? Certo. Queira ou não, né? É um planejamento de médio e longo prazo, mas todos têm condições de prestar concurso. Claro. Sem dúvida alguma. Tem que se planejar. Sem dúvida. Isso é fato, gente. Tem que se planejar, né? E olha, uma coisa bem bacana são as dicas que ele separou pra gente. Por quê? Porque dentro dessas dicas você consegue realmente fazer essa organização que a gente tá falando, tá? Vamos colocar aí na tela, ó. Primeira dica para os concurseiros. É saber qual é o concurso que você vai prestar e o que você vai ter que estudar. E também entender a banca organizadora. O que significa isso, Felipe? É... Cada concurso tem uma banca que organiza aquele concurso específico, né? Então quando você vai se preparar, quando você vai se preparar para aquele concurso, você tem que estudar a banca, né? Saber aquele concurso que você vai fazer tem um direcionamento. Então você tem que estudar a banca, saber como a banca gosta de fazer as perguntas, qual é o estilo que ela usa na hora da prova. Que ela pude. Por isso que é muito importante você entender a banca. Não adianta você estudar para um concurso através de questões de estilo de uma banca diferente daquele concurso que você vai prestar. Então você tem que entender como funciona aquele concurso. Por isso que essa é a dica número um, né? Porque se começar a estudar errado, depois lá na frente... Sem dúvida. Vai perder tempo. Então, primeiro de tudo, conheça a banca organizadora. Gente, vamos lá para a segunda dica agora. Tenha um local de estudo. Isso também é muito importante, principalmente agora que tem muita gente trabalhando em casa, né? E as casas estão mais conturbadas. Sem dúvida. É, um local de estudo é primordial, né? Você ter um silêncio, uma concentração naquilo ali que você está fazendo, né? Como você disse, hoje a gente está com muita gente em casa, muita gente trabalhando em home office. Então, o seu estudo, ele é como se fosse um trabalho. Você precisa estar ali, 100% focado. Então, é sempre importante você procurar um local que você consiga ter uma concentração, fugir de barulho, às vezes de perto de rua, de construção. E a própria família também, o próprio animalzinho de estimação, ele não é um bom aliado na hora de estudar. É, a não ser que ele fique quieto ali no seu pé, né? E, ó, a gente está falando sobre isso que vale a pena lembrar, né? Que em 2020, por conta da pandemia, não tiveram concursos. Então, agora em 2021 é a hora de... Porque abriram, né? Muitos e é a hora de você conseguir aí e se organizar para passar, né? Vamos lá para a dica número 3 agora. Fazer um plano de estudo. Você, como professor, né? Vamos dizer assim. Como que esse aluno consegue fazer esse plano para ele chegar a abordar tudo o que ele precisa, né? Perfeito. É, seguindo aquela dica número 1, né? A gente falou sobre estudar a banca. É primordial que você estude também o edital do seu concurso, né? Com isso, você vai ter como fazer um direcionamento nos seus estudos. E aí, criar um planejamento de estudo para você conseguir, até a data da sua prova, você conseguir, vamos dizer assim, zerar todo o conteúdo daquele edital. Então, por isso que é muito importante você ter um plano de estudo. Metas diárias, metas semanais para você ir cumprindo, para você esgotar todo aquele conteúdo do concurso, de acordo com aquela banca que vai ser a organizadora. É bastante coisa, né, Felipe? Dependendo do concurso, é muita coisa. É muita coisa, né? Então, vamos lá, né? Agora, o que mais que você tem que fazer aí para prestar e se dar bem no concurso público é focar nas disciplinas importantes. Por quê? Tem algumas que a gente pode dar só mais uma folhada e as outras a gente tem que focar mais? Dependendo do concurso, cada disciplina tem um peso, vamos dizer assim, né? Tem algumas disciplinas que são básicas em qualquer tipo de concurso que você vai prestar, né? São elas, português, matemática, raciocínio lógico, informática, direito administrativo e direito constitucional. São matérias que caem em qualquer tipo de concurso no Brasil. Então, para isso, você tem que estar sempre focando nessa. Mas, claro, você vai analisar o seu edital e, às vezes, alguns editais trazem matérias que têm um peso maior do que as outras. Então, é muito importante você fazer isso. A gente tem um exemplo clássico que é um concurso para escrevente do Tribunal de Justiça, né? Que está previsto para esse ano aqui no Estado de São Paulo. Que é um excelente concurso, um concurso de nível médio que cai em 100 questões. Dessas 100 questões, 6 apenas são de matemática. E muita gente deixa de lado um pouquinho. Matemática, fala, são só 6 questões. Só que ela tem um peso muito grande na hora da aprovação. Entendi. São matérias, é uma matéria que elimina muita gente. Tá. Então, de acordo com o estudo, com o concurso que você vai prestar, você tem que analisar todas essas minúcias aí para você fazer uma preparação legal. Show, show. E quanto tempo você acha que eu tenho que começar a me preparar se eu decidir prestar um concurso público? Não é do dia para a noite, né? Não, pelo contrário. O concurso, como eu disse, ele é um planejamento de vida também. É um planejamento de médio a longo prazo. Então, não é, vai sair um edital hoje, eu vou começar a me preparar hoje, a prova normalmente quando sair edital. É dois meses depois. Então, será que em dois meses eu vou conseguir esgotar todo o conteúdo? Então, por exemplo, se sai um edital hoje, enquanto nós estamos aqui conversando, o seu concorrente está lá estudando faz bastante tempo. Ai, meu Deus. Corre. Então, esse que é o grande erro de muita gente que pensa em prestar concurso. Entendi. Que é, ah, vou só estudar quando sair o edital. Não, nós temos editais anteriores que normalmente seguem o mesmo estilo, claro, de acordo com as atualizações legislativas, lógico. Porém, você já tem uma base, você já sabe o que vai ser cobrado naquele concurso. Então, quanto antes você iniciar a sua preparação, melhor. A gente costuma dizer que o concurso público é uma fila. Quando você começa a estudar para um concurso, você entra naquela fila. Já tem várias pessoas. Na sua frente. Exatamente. Então, quanto antes você entrar nessa fila, antes você vai sair. Melhor é. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E outra, né? Eu fico pensando assim, conhecimento adquirido nunca é demais. Nunca é demais. Mesmo que não passe. Sem dúvida. Já está um passo à frente para o próximo ano e tudo mais, né? É, pois é. E, ó, gente, se você acha aí que é impossível, né, você passar no concurso público, a gente vai conhecer agora o Roberto. Ele não passou em apenas um, não. Ele passou em cinco. Vamos ver. E aí, pessoal, tudo bem? O meu nome é Roberto Farinazzo. Eu me formei em Direito no ano de 2013. De lá para cá, fui aprovado no exame da ordem e comecei a exercer a advocacia. Foram quatro anos exercendo a advocacia, até que em meados de 2017 eu resolvi me abster, ainda que parcialmente, da advocacia, para ter mais tempo para me dedicar aos estudos. Comecei, então, a estudar para concursos públicos. No começo, como quase tudo em nossa vida, é muito difícil, exige muita persistência, muita dedicação, uma disciplina diária e ter inteligência emocional para lidar com as frustrações. Porque é muito comum que nós reprovemos nas primeiras provas. No meu caso, reprovei em diversos concursos públicos, até que chegou um dia, é como se fosse uma fila o concurso público, mas que uma hora realmente chega a nossa vez. Eu fui aprovado para delegado de polícia, posteriormente para defensor público e agora, mais recentemente, no Ministério Público, no cargo de promotor de justiça, que eu tomarei posse muito em breve. O que eu tenho a dizer é, basicamente, essa necessidade de persistência, de paciência, muita fé, muita dedicação, porque realmente é um desafio, é uma missão de difícil alcance, mas não é impossível. Realmente, para quem se dedica e espera a sua vez nessa tão árdua e longa fila, uma hora chega a nossa vez. A pandemia realmente agravou e dificultou a situação dos concurseiros, Brasil afora, porque em 2020, em face da pandemia, pela quarentena que nos foi imposta, não houve concursos, concursos ficaram todos, ou quase todos, suspensos. Porém, justamente em razão dessas diversas suspensões, de diversos concursos que ficaram represados em 2020, certamente, se tivermos uma melhoria e teremos em 2021, esses concursos vão surgir todos de uma vez. Serão dezenas de concursos, Brasil afora, em 2021, talvez até mesmo nesse primeiro semestre do ano. Portanto, não é momento de desanimar. Ao contrário, é o momento de se reorganizar e voltar para quem havia parado, de voltar a estudar com força total, porque os concursos vão chegar e a vez de vocês também. Muita sorte a todos. Obrigado. Muito legal. Parabéns, parabéns. E é isso aí. Olha, você aí de casa está curtindo esse assunto de concurso público, que é super importante. Daqui a pouco eu vou continuar falando com o Felipe, tá? Ele tem mais dicas para quem está em casa e a gente também vai passar a lista de concursos públicos que estão abertos agora em 2021, tá bom? Mas eu já estou aqui, já perdi toda a concentração do mundo, porque tem mais um super convidado. É a hora, é a hora, é agora. Vem a Júlia. A Júlia é a mãe do Joaquim e ela está trazendo o Joaquim aqui para a gente. Tudo bem, Júlia? Obrigada. A Júlia só vai deixar o Joaquim aqui. Obrigada, Júlia. Obrigada por esta experiência. Joaquim, Lu, segura, eu estou com medo. Oi, vem cá, Catia. Não, para tudo. Eu não preciso falar nada, né? Não preciso falar nada. Não preciso falar nada. A Mira aqui da Cidade Grande nunca tinha chegado perto de um bode. É a primeira vez na vida. É isso, é isso, é isso. É isso. Quem diria que o Diego ia trazer um bode no estúdio? Não. Quem? Me fala qual é a emissora de televisão que traz um bode ao vivo com a possibilidade de... Tudo aconteceu. Cabeçadas, cocôs, xixis, pinotes, coices, não importa. Nós somos guerreiros. Joaquim, pelo amor de Deus, vem aqui. Olha lá, Joaquim. Eu sou a pessoa estranhada aqui. Ai, ele está fazendo tanto cocôzinho. Olha ali, está fazendo medo. Você está com medo, né, Joaquim? Eu também teria, filho. Gente, e o tanto que ele tem cara de Joaquim? Muito, muito. Mas eu tenho cara de Joaquim. Ele morde, ele dá cabeçada? Como que um bode se defende? Eles dão cabeçada. Dá cabeçada com um xifre? É mais com a testa mesmo. Mas acaba que tem um xifrezinho, né? Fala. Que? É mais com a testa mesmo. Ah, é com a testa? É. Olha lá. Não, gente, eu não consigo nem falar. Eu não sei mais nem o que eu quero conversar. E ele é terrível em casa, porque como eu falei, eles sobem em muros, essas coisas. E os proprietários estavam relatando que ele estava subindo em cima do carro. Só para vocês terem ideia. Você está brincando. E ele dormia em cima do carro, né? Dormia tudo em cima do carro. Como? Sobe em cima do carro? Você queira amassa o carro? Não amassa? Amassou um pouquinho. Ele tem casquinho, é isso? Ele tem casquinho, né? É durinho isso. É durinho. É um casquinho mesmo, né? Tá. E aí, eles tiveram que cercar lá para não subir mais o carro, porque eles só queriam ficar no carro. Vem cá, Joaquim. Vem cá, Joaquim. Vem cá, Joaquim. Quero ver você. E vem cá. O Joaquim, a Júlia está ali fora, tirando foto do Joaquim famoso, né? Você vai mastigar minha sandália? Fala minha mãe, tá ali sorrindo de mim. Você vai mastigar minha sandália? Caçamba, minha sandália, Joaquim. Tá doido, mano? Como é que eu vou ficar sem sandália? Fala, não é minha ração, não é minha grama. É, eu vou comer. Olha que graça, gente. Você teria um bode aí na sua casa? Ou é só o seu marido que vive de bode? Que engraçado. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus do Júlia. E ele é bonzinho. O dia que ele chegou, eu estava tão assustado. Agora ele está super sociável. Preciso me segurar no cuti-cuti e te perguntar quem quer ter um bode em casa, quais são os cuidados, o que tem que ter de especial. Como você falou, ele sobe nas coisas. Eles sobem nas coisas, né? Eles sobem no carro, em carro, muro. Ó, inclusive, está subindo no sofá. Se você não fizer xixi, você pode subir. Aí eu não prometo, né? Não prometo, então, não. Não, é terminado no sofá. E assim, o cuidado, como eu te falei, é o chão, o piso que não é adaptado para eles, para quem tem um casquinho, né? É. E alimentação, adequar um pouco a essa dieta. Ah, tá com farda! A Júlia não dá comida para o peixe, Júlia? Tá com fome. A Júlia, ela dá a raçãozinha, a grama, né? E sal, né? Isso. É o que ela dá para o Joaquim. Tá. E me conta uma coisa, Lu. Vamos para o extremo. Se eu tiver um apartamento, eu posso ter um bode? Você pode ter um bode onde você quiser. Ele não precisa crescer mais que isso. Não! Ok, mas não vou ter lugar para pôr ele, né, coitado? Ele não precisa de uma terra, ele não precisa de um... Ele precisaria. De dar grama, como você falou. É, isso aqui, na verdade, acaba que passa por uma humanização, né? Trazer para um ambiente que não é o ambiente dele. Essa é a calça da tia, viu? É, é. A gente precisa da calça, deixar a tia de calça. É, a tia precisa terminar o problema da calça. E ele fica mastigando as coisinhas assim, né? Fica. É normal deles. Que põe o cheiro, é isso? É, é apto de dar uma mascadinha, mas... Ele vai com o bencinho... E puxa com o dentinho, olha lá, vai pegar a saia. Vai pegar a minha saia, você não vai pegar a minha saia não, mano. Agora eu estou ligado com você, estou ligado com você. Mas... Gente, que gracinha. Dá para ter em qualquer lugar, sim. Né? Ele não vai crescer muito mais do que isso, não. Ele é realmente pequenininho. O Joaquim tem quanto tempo? Ele tem sete meses, né? Sete meses. É. Sete meses. A dona dele está ali, só... Só filmando, só gravando. Não quis falar. Não quis falar que ela é tímida, mas a gente respeita. E a gente não quer ver a Júlia, a gente quer ver o Joaquim. E ó, vou contar uma coisa para vocês. Ele ainda convive com o Pitbull, para vocês terem ideia. Ah, não. É, na casa não é... Vamos ver, vamos ver. Só acredito vendo. Só acredito vendo. Na cala ele. Eu estou apaixonada. Esse foi o primeiro dia dele na clínica. Ah, eu não creio, gente. Foi. Olha lá. Primeiro banho. Tomando banho. Eles saíram da clínica. Olha lá, o cachorro deles, o Zeus. O Zeus. Que é o Pitbull. E aí, esse foi o primeiro dia. Primeiro banho dele. Aí eu falei, ó, dá banho em casa, porque é estressante, né? E ele ficou lindo, porque ele estava encardido. Aí eu fiquei muito sique. Eu tenho até uma coleira maravilhosa. Não, ele está de chapa. Ele está de chapa. Ele fez chapa no pet. Ele está de chapinha, gente. É sério, é sério. Ele está escovado. Ele está mais cheiroso que o meu cabelo. Olha lá, olha lá os dois juntos. Ah, não. Olha que amorzinho, né? Ai, não é demais, gente. É demais. Gostei do bom. É muito fofo. E, mas me fala uma coisa, como que consegue pular tão alto, né? Porque, olhando assim... É impressionante, né? Olhando assim, você não vai imaginar que ele vai subir um muro? Como que consegue? Subir em cima de um carro, entendeu? Eles dão um impulsinho assim... Um pinote. E vai. E vai, que vai. Sobe para todo lado. E repete o que eles têm que comer? É grama, você falou? É, come uma raçãozinha específica, come grama e sal. Tá. Tá. Come a alimentaçãozinha dele. E come sandálias, almofadas, saias, tapetes. Não tem problema. E quanto custa um bode? Você sabe mais ou menos? Se eu não me engano, eles pagaram mais ou menos uns 350 reais, não foi isso? Não lembro. Ah, a Julia tá falando aqui pra gente. Uns 900 reais. 900 reais. Tá, milão pra você ter um bodezinho em casa. E quantos anos vive um bode? Nossa, agora você me pegou, não sei te falar. Não sei. Nossa, vamos ver. A produção vai dar uma pesquisada. Não tem ideia. Pode pesquisar, produção. Depois pra gente ver aí mais ou menos quanto é que vive. Essa informação eu não sei. Mas eu acredito que não é um bichinho que vive pouco, não. Olha o pouco. Tá todo escovado. Não vai me dar um coice. Aí, já é de 15 a 18 anos. Já falou aí? A gente vive já um bodezinho maravilhoso. Fala, a gente vive bastante até. Meu Deus, tá gostando do bode. Eu sei que você vai querer ter um bode. Vamos abrir uma fábrica de bode agora, porque vai querer ter bode agora todo mundo. Vamos ver quem que tá mandando WhatsApp pra gente aqui, ó. Curtindo o programa. João Vitor, de Macauval. É meu estagiário. Ó, João. Ele tem mesmo. Vamos ver a velhinha do João. Ah, meu Deus. Olha o cachorrinho. Mas ele tem uma cabritinha. Ah, tem também? Tem. Não sei se ele mandou foto, mas que tem, tem. Ai, meu Deus. Mandou só do cachorro. Parabéns, João. Um beijão pra você. Amanda, de Fátima Ferreira Monções. Oi, Mira. Eu tenho um gato e uma tartaruga que eu amo. Ai, é uma delícia, né, Amanda? Olha lá. Que linda. Muito bem. É prima do Arevaldo. Aê. Um beijo, Amanda. Obrigada. Josilene, de Rio Preto. Aqui em casa tem três cachorros, dois gatos, duas galinhas, uma tartaruga e um peste. E vivem todos soltos juntos. É um amor só. E fora que à noite tem três sapinhos que vivem no quintal. É um zoológico, né, Josi? É isso aí. Casa que tem gente boa, tem bicho. Ah, vamos lá. Quem mais? Isabel, de Martinópolis. Meus meninos têm uma gatinha. E o nome dela é Bolinha de Pelo. Manda um abraço pra eles. Yuri e Miguel. Isabel, Yuri, Miguel e gatinha. Um beijo pra vocês aí todos, viu? Ai, que gostoso, né? Ai, bom demais ter bichinhos de estimação. Vamos ver quem mais? Heloísa de Arassatuba. Mira, esse é o meu bichinho de estimação. Um porco. E o nome dele é Joaquim. Olá. Olá. Também. Ele é o xodó da casa. Olha ele fazendo arte com o meu chinelo. Vamos ver. Jesus. Ai, gente. Só esse programa mesmo. Qual é o programa... Eu vou levantar. Que te mostra um bode ao vivo e um porco comendo um chinelo. Ah, sim. Pra alegrar sua quinta-feira, hein? Boa, né? Gente, ó. No próximo bloco tem mais automassagem. A gente também vai falar um pouco mais sobre os concursos públicos. Pra você se preparar aí também, tá bom? E agora você fica no final deste bloquinho com o nosso querido Close no Joaquim. Porque ele é a estrela do dia. Já estou aqui de volta. E agora a gente vai conhecer os prêmios do Saúde Cap. Pra quem mora em São José do Rio Preto e toda a nossa região. Olha lá. No primeiro prêmio são 10 mil reais. No segundo, 20 mil reais. E no terceiro prêmio tem 30 mil reais pra você concorrer. E agora no quarto e grande prêmio são 500 mil, gente. Meio milhão. E ainda tem o Super Giro da Sorte com 30 chances de você ganhar 5 mil reais. Então, boa sorte. Compre já o seu título. Ceda o direito de resgate pra ajudar o Hospital do Câncer de Barretos. E depois você acompanha o sorteio que acontece dia 7 de fevereiro. Me diz uma coisa. Quantas vezes você já não chegou na sua casa e falou assim, Gente, hoje o dia foi punk. Eu tô tensa. Ó, tô dura. Pescoço travado. Ai, é preciso alongar, é preciso fazer alguma coisa pra melhorar automassagem. Por isso que a Cássia tá aqui pra ensinar pra gente. Cássia, com as nossas mãozinhas, cheguei em casa, ensina algum movimento que a gente possa fazer pra relaxar aqui, trapézio, essa parte onde a gente acumula mais tensão. Tem essa região aqui do hospital, né? Oi? Essa região do hospital aqui. Você pode iniciar por aqui, né? Fazendo movimentos circulares. Movimentos circulares. Certo. E aí você faz esse arraste aqui, assim. Arrasta aqui. Isso. Sente que já vai aliviando, né? É legal fazer com algum creme ou... Olha, até estralou. Vocês ouviram? Fez um barulho enorme. A própria... O deslizamento da própria mão ajuda já, né? Tá. Não é necessário, não. Até mesmo porque aí depois fica muito liso. Muito liso, né? Assim, você vai ser mais eficaz você utilizar. Tá, então a gente já prendeu aqui, já prendeu aqui, tá? Na mãozinha. Agora que eu tô curiosa. Essa concha que você trouxe aqui. Ah, sim. Olha que linda, gente. A gente utiliza energização, né? Com os elementais e a concha tem uma massagem específica que a gente utiliza pra ajudar, né? Com ela. Nesse equilíbrio, né? Das energias. E é uma massagem que você faz em outra pessoa ou dá pra fazer uma automassagem? Você mesmo pode ser automassagear, né? Então faz aí pra eu ver como é que é. A concha, ela é um elemento água, né? Que tem a ver com as emoções. Então você pode colocar nessa região do cardíaco, né? Pra ajudar a liberar as emoções. Ah, então eu não mexo com ela. Eu só... Não, você coloca, né? Só coloco. E aí você sente que essa energia dela vai reverberando, né? Tá. No seu corpo. Ah, se for prestar concurso público aí, né, Felipe? Tem que ficar bem relaxado, né? Se não, não vai, né? Então antes de estudar ou depois de ter estudado muito, dá aquela... E faz isso daí. E os cristais têm a mesma coisa? Os pés, as pedras? Você trabalha também com a energia dos cristais, né? Esses que eu trouxe especificamente ajudam pra tirar as dores, né? Que é a hematita e o cristal de quatzo verde, né? Sim. Lindo. Quando você tem algum ponto dolorido, você pode colocar em cima dessa região cerca de uns 20 minutos, você vai sentir que essa dor se dissipa, né? Ah, é? Porque o cristal, ele chupa pra ele? É, na verdade, assim, nós temos a mesma composição dos cristais, né? Entendi. Dentro dos nossos oligoelementos, né? Tá. Então a gente tem essa similaridade, né? Então é a mesma coisa, eu não vou pegar o cristal e fazer a massagem com ele, eu vou colocar ele num chakra meu, é isso? Ou em algum lugar, é isso? É, na verdade, você pode fazer essa manipulação também com ele. Isso, você pode colocar, fazer um movimento circular, ele ajuda, né? Esse especificamente, ele ativa a circulação, né? Porque ele tem bastante concentração de ferro, né? De ferro, tá. Muito bom, muito bom. Então você indica a automassagem, é legal fazer, podemos fazer? Sim, é importante, né? E é importante. A gente ter esse autocuidado com a gente mesmo, né? Sim, sim. Eu acho também, pegar um minutinho, né, gente? E pra você se olhar, pra você se cuidar, pra... A gente vive nessa correria louca, né? Toma banho, já põe a roupa, já vai fazer janta, já vai isso, já vai aquilo. Não, calma. Faz aí, tudo tem que fazer direitinho, mas para um pouquinho antes de dormir pra você olhar pra você mesmo. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Valeu. Gostou do bode? Muito fofo. É, não, muito fofo. Eu tô tão animada, tô tão animada. Vamos ali conversar mais um pouquinho com o Felipe, com o bode e com a tia Lu. Com o bode não, né, gente? Um respeito. Com o Joaquim. Com o Joaquim. Qual que é o sobrenome da Júlia? Qual que é o seu sobrenome, Júlia? Pimenta. Pimenta. Então é o Joaquim Pimenta. Joaquim Pimenta. Né, Joaquim? Tá tremendo de medo da tia Mira, coitadinho dele, né? Judiação, fazer isso. Bom, vamos lá. Daqui a pouco eu falo mais com você, tá, Joaquim? Tá, maminha? Muito lindo, muito lindo. Já tem o WhatsApp aí falando dos nossos concursos, viu, Felipe? Vamos ver quem é que tá falando com a gente? A Daniele de Arasatuba. Oi, Dani. Amei as dicas dos concursos públicos. Mais uma vez, amando o seu programa. Me manda um abraço. Já, já eu começo a estudar. Mira. Boa, Dani! Fiquei feliz por saber disso, viu? Feliz que você gostou das dicas. Vai ter mais agora. Ele vai falar mais. E boa sorte pra você aí. É isso aí. Tem que estudar. Tem que se dedicar mesmo. E não pode desistir também, viu? Tem que tentar, tentar, tentar. Até você conseguir, se isso for realmente o seu objetivo. Vamos lá. Vamos dar uma olhada agora nas próximas dicas, né? O Felipe já falou que você tem que ter aí um lugar legal pra você estudar. Você tem que ter um silêncio. Você tem que ter aí um hábito bacana. Focar nas disciplinas importantes, né? E tudo mais. Agora, vamos ver quem mais que tem de dica bacana que tá na tela aí pra gente. Essa daí. Você pode colocar na tela cheia pra mim, por favor, a dica? Aí, pra eu ver. Ah, manter hábitos bons de estudo. Gente, isso é muito importante. Fugir do celular. Fugir do celular, né, Felipe? Porque é uma distração, né? É um desafio hoje em dia, né? Hoje em dia o celular faz parte do nosso corpo, né? Vamos dizer assim. Então, é um grande desafio pra quem estuda, não só pra concursos, né? Mas vestibulares e afins, a gente tem que tentar fugir do celular, né? Porque quando a gente tenta criar um hábito de estudo, ter um local legal de estudo, não basta a gente ter um local legal de estudo, sem outras pessoas pra nos distrair, sem o animalzinho de estimação, a gente não adianta se a gente ficar ali com o celular em mãos, né? Porque é aquele negócio. A gente estuda 15 minutos, depois fica 30 na rede social. Tá certo. Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Hoje em dia, muita gente tem mania de ficar postando fotos, estudando, postando vídeos, estudando, né? Ah, entendi. E aí, assim, isso acaba, não ajuda em nada, né? Você tá, às vezes, mostrando pros outros aí como tá a sua vida, às vezes tem até aquele olhinho gordo em cima. Isso que eu ia falar, né? Melhor deixar quieto, gente. Fica estudando pianinho. Muita gente gosta de ficar postando fotos, estudando e tudo mais. E aí, ao invés de retomar o estudo, fica lá olhando se alguém comentou, se alguém achou legal, se isso, se aquilo, né? Então, tem que tomar cuidado com o celular, que ele é um grande vilão. É aquilo, eu acho. Tá naquele momento, é como se fosse, você estivesse já prestando a prova. Celular pra fora. Tira as notificações, coloca ele no silencioso. Eu, às vezes, quando eu vou fazer alguma coisa assim, ontem mesmo, eu fui ler um livro e o celular ficava acendendo, porque ele tava carregando, né? E ele acendia. Então, eu não tava olhando pra ele, mas eu via que a luz acendia e aí, peguei, virei ele de cabeça pra baixo pra ele não ficar olhando. A gente fica curioso. Fica curioso, a gente quer saber. É o que eu gostaria de falar em sala de aula pros alunos, né? Tente colocar o celular no bolso, dentro da bolsa. Não deixe ele na mesa junto com o seu caderno. Sim, sim. Porque se ele piscar, é um abraço. Você vai ver o que tá acontecendo. E aí, você perde uma explicação ali que futuramente é uma questão da prova que você perdeu. Exatamente. Depois você vai voltar pro estudo depois de meia hora. Quando você vê, você ficou meia hora no celular, né? Ó, resolva provas anteriores. É aquilo que você falou no comecinho, né? Não espere sair o edital. Você pode já ir treinando antes. Exato. Quando você vai se ambientar na banca organizadora do seu concurso, você tem que saber como ela faz as questões. Então, quando você estuda a teoria, depois você tem que entender a prática como que vai ser cobrada aquela teoria que você estudou. E cada banca tem sua particularidade. Por isso que é muito importante, então, você sempre tá resolvendo provas anteriores. Não exatamente só daquele concurso que você vai prestar, mas daquela banca organizadora. Porque você vai entendendo a cabeça da banca, vai entendendo como aquela teoria que você estudou, como ela vai ser aplicada no dia da prova. Tá. E você também pode fugir, aprendendo assim, você pode fugir um pouco das pegadinhas, não pode? Sem dúvida. Você vai se preparando aquela palavrinha-chave, aquele jeitinho deles perguntarem, que é aquele jeitinho pra te enganar, vamos dizer assim. Isso. Te induzir ao erro, né? Então, você vai se preparando pra essas pegadinhas também através da resolução de questões. Muito bem. Eu tava conversando ontem, não lembro com quem, que muita coisa na vida da gente é experiência, né, gente? Olha, você pode estudar o que for, você pode... é na hora da prática, né, Lu? Você estuda, você faz o seu curso de veterinária, mas a hora que você vai fazer ali... Se dá na situação ali, né? É onde você vai aprender, às vezes com os próprios erros e tudo mais. Então, quando eu falei de não desistir, foi isso que eu pensei, Felipe, né? Porque muita gente faz e desanima, né? Não, né? Acho que tem que fazer pra você ver onde você errou e onde você pode melhorar. Sem dúvida. Como eu falei anteriormente, o concurso é um projeto de médio a longo prazo. E nesse tempo, você vai passar por muitas reprovações. A gente viu agora o vídeo do professor Roberto, inclusive o nosso professor, que ele já passou em diversos concursos grandes, né? Mas até lá, ele teve diversas reprovações. E a reprovação faz parte, né? Errando o que você vai aprender. É lógico. Você não pode reprover a prova no domingo e aí eu vou parar de estudar. Não. Você vai levantar a cabeça e ver o que você errou. Qual foi a sua dificuldade. Por que você errou aquilo? Será que você tem que estudar mais uma matéria do que outra? Você tá bem em uma, não tá em outra. Ou você imaginou que estava bem em uma, mas na hora da prova, na hora de aplicar aquilo ali, você viu que não tava tão bem. Sim. E vice-versa. Então, assim, como eu disse, o curso é de médio a longo prazo. Nesse caminho, vai ter dificuldade, vai ter reprovação, só que faz parte. Como tudo na vida, né? Sem dúvida. Só chega lá quem persiste e não desiste. Tudo vai dar certo amanhã. Não adianta, né? Eu tô incomodada porque o Joaquim não deita, né? Eu já estaria deitado. Se eu fosse... Não deita, bode não deita? Ele deita, mas ele tá com medo, né? Ele tá dormindo, coitado. Já dormindo de pé, tadinho. Ô, meu Deus do céu. Estou fazendo carinho dele e ele foi até abaixando. Desculpa, mas desconcentrei. Desconcentrei, olhando ele de pezinho aqui, tadinho. Por isso que não dá pra ter um bode quando tá estudando pra concurso. Ah, não. De jeito nenhum. Ó, outra coisa legal que você tem que fazer é investir em material e também em aulas, tá? Às vezes não dá pra fazer tudo sozinho, só com o que você tem ali, né? Sem dúvida. Essa questão de investir em material e aulas, ela é muito importante. Por quê? Porque, assim, hoje em dia na internet a gente encontra tudo, né? Tudo que você precisar, você encontra na internet. E aí você vai encontrar, às vezes, muito material desatualizado, muitas aulas desatualizadas, né? A gente tem vários vídeo-aulas na internet que, às vezes, são conteúdos desatualizados. Você não percebe. Então, o concurso também é um investimento. Sim. Porque quando você passa naquele concurso, aquilo ali normalmente é pra vida. É o seu salário, o seu ganha-pão. Então, tudo a gente tem que investir. Claro. A gente vai abrir uma empresa, a gente vai fazer um investimento pra depois retomar aquele lá, aquele investimento que a gente fez e ter o nosso lucro. O concurso é a mesma coisa. Se você não investir, também é difícil, né? Dá pra estudar sozinho? Dá. Mas hoje em dia, como o concurso tá cada vez mais concorrido, acaba sendo até um pouco injusto você estudando sozinho e aquele colega lá fazendo vários cursos, com vários materiais atualizados, vários livros e tudo mais, né? Então, é um investimento. Muita gente olha como um custo. Nossa, mas pra eu fazer aquele curso, ele é muito caro. Mas aquilo lá é um investimento. Às vezes é o que vai fazer você passar. Exatamente. Gente, tu tem um preço nessa vida. É um investimento que normalmente, o primeiro mês do salário, você recupera tudo que você gastou em anos, dependendo do concurso. É verdade. Sim, sim. Então, vale a pena sim, tá? Outra coisa legal pra você fazer aí, ó, é a revisão dos estudos. Sempre dá aquela folhada de novo. Sem dúvida. A aula dada tem que ser a aula revisada. Se você assistiu a aula, você fez suas anotações, você montou o seu caderno, você precisa revisar essas anotações, né? Porque, assim, você vai assistindo a aula, lendo, 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 se torna um negócio meio maçante, claro. Só que quando você vai montando o seu caderno, na hora de você revisar, você vai lembrando porque você puxou uma flecha ali, porque você fez uma estrela ali, você fez um quadrinho ali, porque você vai montando daquele seu jeito. Por isso que é importante você revisar o seu material. assistir a aula sempre com o caderno em mãos e montar um material legal pra você revisar. Especialmente quando vai chegando perto da prova, né? Perto da prova, perto do concurso. Não é hora de você começar a estudar, como a gente tinha conversado antes. Saiu edital, vou começar a me preparar pra uma prova daqui a 60 dias. Você vai estar lá, no último da fila. Exato. Normalmente essa é uma hora de revisar. Perfeito. E último, como se manter motivado, Felipe? Como que eu tiro forças? Porque, por exemplo, eu acho que existem muitos cotidianos, muitas rotinas diferentes, né? Tem gente que tá trabalhando e estudando, tem gente que só tá estudando, tem gente que tá passando por dificuldade e estudando há anos já e ainda não passou. Sinceramente, quando que é a hora de desistir? Se tem a hora de desistir, né? Ou não? Vamos lá, vamos pra mais um. Olha, eu imagino assim, pra você se manter muito motivado, normalmente você tem que entender, assim, que aquilo é um trabalho, que não é... Claro, você não tá sendo remunerado naquele momento. Mas você tem que agir como se fosse um trabalho. E pra você, talvez, se sentir mais motivado, você criar, assim, recompensas semanais, por exemplo. Olha, se eu conseguir finalizar aquela disciplina até sexta-feira, eu vou me dar o luxo de, no sábado, não estudar e fazer alguma coisa e sair com meus amigos e algo do tipo, né? Você criando, assim, essas rotinas de metas e recompensas, talvez isso vai te motivando, né? Eu tenho muita gente que a gente conhece, que a gente trabalha, assim, faz 10 anos já, né? Que tem aquela motivação que, assim, que coloca lá do lado do livro uma imagem de uma casa, que é uma casa que ela quer morar, de um carro que ele quer ter, de uma vida que ele quer construir após... Pra deixar sempre claro o objetivo daquilo. Eu tô aqui com esse objetivo. Certo. Esse é o meu trabalho hoje, ele não é remunerado hoje, mas eu tô trabalhando pra, no futuro, eu ter condição de ter isso. Tá certo. Então, não é fácil, é um caminho árduo, não é uma delícia, e se preparar, estudar pra concurso, não é. Mas quando o retorno vem, você vê que tudo valeu a pena, né? Hoje eu tenho diversos casos de pessoas que estudaram 6, 7 anos, hoje são juízes, são promotores, são delegados, são defensores públicos, né? Que chegaram lá, alcançaram o objetivo deles, o sonho deles, né? Tem alguns que estão, a esse tempo, às vezes, ainda não foram aprovados, mas faz parte do jogo, faz parte. O que não pode é desanimar. Porque, assim, você tá aqui, você chegou até aqui, eu tenho gente começando agora. Certo. Então, assim, eu já tô na frente naquela fila, né? Às vezes, se eu não tô conseguindo agora o meu objetivo, eu tenho que entender... Às vezes, falta só um pouquinho, né? Exato. Já pensou? Você desistiu na hora que falta só um pouquinho? Não, né? Felipe, obrigada, viu? Imagina, eu te agradeço. E a gente separou uma dica bônus aí, porque a gente não podia deixar de separar, que é essa daí, ó. Assistir ao SBT e você, porque nós somos cultura. Essa aí a produção inventou agora, viu, gente? Brincadeira. Mas o lazer é primordial também. Brincadeira, mas é verdade. O lazer é primordial. Tem que ter seu tempo pra assistir televisão, assistir umas séries. Sim. Ler um livro que não seja um livro de estudo. Claro, claro. Tem que ter seu tempo pro lazer também. E olha quanta coisa que você aprende também, né? Você não tá aí perdendo tempo, não. Eu vou tirar agora uma selfie com o Joaquim, se ele permitir. E você depois, você vai lá no meu Instagram pra você ver como é que vai ficar essa selfie com o bode. Joaquim, tudo bem por você se a gente tirar uma selfie? Ai, gente. Só ele mesmo. A produção é terrível. Hã? A produção é terrível. Eles estão... Depois você vai lá ver. Você ficou... Joaquim, você me dá uma cabeçada. Ele tá com cara de cara de cara de cara de cara. Ele tá com cara de cara de cara de cara. Ele tá com cara de cara de cara de cara. Ele vai dar cabeçada. Segura, segura ele. Pode ir, vai. Joaquim, é só uma selfie. Não vai doer. Ai, eu tirei a selfie só com o meu cabelo, gente. Não foi minha cara. Vai lá depois pra você dar uma olhada como é que ficou essa foto incrível, tá, gente? Tia Lu, vamos ficar de pé só pra ver ele andar um pouquinho assim? Vamos. Vamos. Será que ele quer? Joaquim? Ele atende? Joaquim? Joaquim? Vem. Joaquim? Joaquim? Ele quer ir pro lado que ele quer. Ele tá com um pouquinho de medo. Ele tá com medo, né, filho? Ele tá com medo. Tudo bem. Tá tudo bem. Você já vai embora pra casa. Não vai me dar cabeçada nem comer minha saia. Gente, é o seguinte. Tá aí o recado. Que os bichinhos são sempre bem-vindos na nossa casa. Principalmente quando são amados como os nossos são, né? Como Joaquim é amado desse jeito. Mas antes de você pegar um bichinho diferentão, você tem que ter as condições pra você cuidar dele. Você tem que ter tudo bonitinho. Sabendo que fica doente, sabendo que tem que ir pro veterinário, sabendo que tem que ter tudo que ele precisa, né, Tia Lu? E a certeza que às vezes é um bichinho muito diferente do comum pra não descartar, né? Porque depois, fala, eu já criei amor, já tenho rotina mais humanizada. É, o Felipe já tá começando a abrir um sorriso, eu tô achando, sou mulher de um veterinário. Como você chama sua mulher, Felipe? Luísa. A Luísa, Luísa, o Felipe falou aqui que quer o Joaquim. Brincadeira. Ai, olha só quem mandou. Vai gostar, não vai? Olha só quem que mandou a foto, Lu? Vamos dar uma olhada aí, ó. O que você falou que tem a sua estagiária, né? Vai pôr no ar aí, ó, João, ó, ei, João, tudo bem? Agora sim, olha lá, ele mandou. A foto. Essa daí é a cabritinha dele, a Bita. A Bita. Ele carrega ela até no carro, gente, entrou até no carro dele, eu juro. Olha lá, mas essa não é pequena não, né? Essa é grandona, né? Ela é grandinha, né? Ela é grande. Aqui na foto, ele fala que ela é bem maior, nunca vi ela pessoalmente, mas a foto acho que aumenta um pouco. Ai, gente, que fofura, né? Vocês conseguiram mostrar a barbixa? A barbixa eu achei a cor mais fofa. Aqui, ó. Não vai me morder, eu tô mostrando sua barbixa, tô deixando você famoso. Fala, é minha barba. A sua barba, coça. Ai, coça, coça. Ai, que delícia, gente. Ai, obrigada, Júlia, por ter trazido ele. Não é fácil, né, gente? Não é fácil, mas tá aqui pra mostrar pra gente aí que é possível, sim, a gente ir além, né? Dos cachorros, dos gatos e tudo mais, né? Gente, obrigada, obrigada, Cássia, obrigada, Felipe, obrigada, Tia Lu, muito obrigada também. Joaquim, obrigada e você de casa também, tá? Amanhã sextou e a gente vai ter o Beck aqui ao vivo, tô com uma saudade dele com as fofoquinhas quentinhas das celebridades. A gente vai brincar também de cubo mágico, sabe aquele cubo mágico, brinquedo de lógica? E também vamos trazer vários tipos e o mais legal, a gente vai te ensinar a resolver o cubo mágico. Eu espero vocês amanhã, meio dia e meia. Beijo, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri